Olá, muito boa noite! Hoje é quarta-feira e está no ar o nosso esporte mais quarta-feira de decisão e você participa com a gente respondendo a nossa pergunta de hoje que é a seguinte, São Caetano ou São Paulo? Quem leva a melhor? Esse jogo que acontece aqui no Grande ABC às 21h30, lembrando que se São Caetano não vencer o São Paulo automaticamente ele está rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista do ano que vem O São Paulo, por outro lado, precisa ao menos empatar para conquistar uma vaga na próxima fase da competição Então você participa com a gente respondendo a essa pergunta e você responde através do e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br E participando com a gente hoje e durante toda a semana, você concorre na sexta-feira a um voucher para conhecer o incrível Mountain Park, Ski Mountain Park E já que a gente está falando desse maravilhoso parque, hoje a gente trouxe um legítimo representante daquele espaço gigante que você vai se divertir muito Miguel Jaqueta, ele que esteve aqui com a gente no mês passado e agora está de volta Ele que veio a caráter, boa noite Miguel, seja bem-vindo novamente Boa noite, boa noite a todos O Ski Mountain Park sempre abriu convite para que todos apareçam, conheçam esse esporte O esporte é fantástico, então está feito o convite a todos Miguel, além do famoso snowboard, tem o esqui e agora com novidades Para quem quer conhecer um pouco mais do esporte, pode ter aulas particulares, é isso? Aulas particulares, pois muitos brasileiros agendam brincadeiras em estações de neve Chegam e perdem muito tempo nas aulas Então aprende no Brasil hoje no Ski Mountain Park e vai para uma estação dando show Miguel, hoje você trouxe o equipamento, esse que você segura do Ski Tem o capacete que o pessoal também está vendo Fala um pouquinho para a gente desse equipamento, como que funciona? Ele é ajustável, depende do tamanho do pé da pessoa? Ele é ajustável sim, aqui são os fixadores Servem para fixar a bota O pares que quando fixa a bota ele levanta, travando Fazendo com que o deslizar aconteça E do lado do esqui tem as facas Que são usadas para fazer curvas ou frear o esqui Então quanto menos tempo nós ficarmos com a base do esqui no chão Mais tempo nós vamos controlar nosso equipamento Esse equipamento, por exemplo, serve para qualquer tamanho de pé ou não? Ele tem um limite? Este vai do 40 ao 44 E tem outros, os menores, são para pés menores Porque geralmente as pessoas são um pouco menores de estatura também Varia muito de pessoas para pessoas Maior que isso aí também, só se for o homem das neves É, mas tem homens altos também, bastante altos Eu tenho 1,70m Esse tem 1,70m Tem um esqui de 1,90m Vai da estatura de cada um Então tem para todo mundo O pessoal que está nos assistindo não tem restrição Com certeza vai encontrar um equipamento lá Vai sim E esperamos vocês Famílias, adultos, crianças Esperamos todos vocês E para quem não conhece o Ski Mountain Park A gente vai mostrar um VT agora Para vocês terem uma pequena noção O espaço é muito grande Temos muitas atrações Não dá tempo de mostrar tudo Mas esse VT dá para vocês terem uma boa noção 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 O pessoal conhece muito pela parte do snow e do esqui, mas tem muitas outras atrações, principalmente para crianças, né? Porque não são todas as crianças de determinada idade, ela não vai conseguir esquiar. Tem arco e flecha, tobogã, teleférico, paintball, um playground encantado, encantador para todas as crianças e inclusive a praça de alimentação para todos os papais também. Está todo mundo convidado. Agora a gente vai falar um pouquinho de futebol, daqui a pouco tem decisão aqui no Grande ABC São Caetano e São Paulo. Mais uma decisão, onde só a vitória nos interessa para se classificar, então a gente treinou bem hoje e estamos confiantes para fazer um grande jogo diante de São Caetano. A gente sabe, né? O arboledão é um grande zagueiro. Só que eu e o Anderson também, a gente vem jogando, vem jogando bem. Ano passado nós três revisamos bastante, então a gente já está acostumado com o companheiro e eu tenho certeza que com a dedicação que a gente vem mostrando nos treinos, a gente vai fazer um grande jogo amanhã. Vem com ela, vem com ela, vem com ela. A sopa, a sopa, a sopa, a sopa, a sopa. Lado, lado. Lado, lado. Lado, lado. Parada dura para o Tricolor e agora a gente fala do Palmeiras, que esse sim já está classificado, joga apenas para cumprir a tabela. É, primeiro a gente não sabe quem realmente vai jogar, a gente vai ter treinamento agora à tarde para ver quais são as possibilidades que o professor Felipe vai poder utilizar nesse jogo. Todo mundo já sabe que três não vão poder jogar, né, que é o Antônio, o Luan e o Gustavo. E como só tem eu escrito, né, como zagueiro de ofício, com certeza ele vai ter que improvisar alguma situação ou até mesmo dar oportunidade para o moleque da base, quem sabe. De repente é a grande chance do jogador estar mostrando o seu potencial. E o que a gente tem que fazer é, da melhor forma possível, atuar e tentar ajudar o time a sair com a vitória para que a gente consiga manter a primeira colocação dentro do grupo e também chegar bem perto aí da classificação geral, que é o nosso objetivo. Edu, boa tarde. Boa tarde. O fato do Palmeiras ter a melhor defesa do Paulistão, só cinco gols sofridos, traz um certo conforto, uma certa segurança de que você estará ali no campo, ou seja, com qualquer for, o seu companheiro. Vocês têm essa segurança pelo histórico que o time vem mostrando nesse campeonato, no sistema defensivo? Sim, como eu sempre falo, que quando a defesa toma gol, não é culpa só da defesa, e sim de um contexto geral. E que quando não toma gol, é também mérito de todos. A marcação começa daí lá da frente, passa no meio, para depois vir para a defesa. Então, eu acredito que hoje o Palmeiras vive na parte defensiva, que todos fazem parte defensiva e ofensiva. Então, na parte defensiva, o Palmeiras está vindo muito bem. A gente sabe que quando está sem a bola, a gente tem que tentar neutralizar o mais rápido possível as ações do nosso adversário, ocupar mais rapidamente os espaços e tentar agredir o homem que está com a bola o mais rápido possível para que a gente possa recuperar essa bola e manter essa pós-bola no nosso pé, para que a nossa qualidade técnica possa sobressair com os jogadores que a gente tem aqui hoje no Palmeiras. Falamos do Palmeiras e o palmeirense de Neu tem um recado para você que ainda não conhece o Burger Games São Caetano. Eu sou o Roberto do Esporte Mais. Estamos aqui na hamburgueria mais temática do ABC, que mescla um ambiente nostálgico com games de época. Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64, Neo, Gel, Mami's, Vectrex, Gênesis, com deliciosos hambúrgueres gourmet. Venha saborear, venha degustar. Você não vai se arrepender. E nesse mês de março, promoção de aniversário para grupo acima de 10 pessoas, quarta, quinta e domingo, R$ 50,00 por pessoa, com refrigerante incluso à vontade. Não perca. E também, ainda esse mês, nós vamos sortear o Atari, que é o game mais nostálgico e mais charmoso de todos os tempos. Quem nunca jogou um Atari, hein? Ó, Atari, a cada R$ 50,00 em consumo, ganha o cupom, concorre ao videogame. Se você quiser ganhar, venha e participe. Participe, não perca. Temos aqui, emulador com sétimos jogos. Venha brincar com seus filhos, com a família, com seus amigos, com os colegas. Vem! Valeu, Irineu. Um abraço, tá dado o recado. Agora a gente vai por um rápido intervalo. Não sai daí, que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte Mais. Agora a gente fala mais um pouquinho do Esqui Mountain Park. Vocês vão rever o VT oficial da propaganda que patrocina o Esporte Mais. Muito boa noite a você que acompanha o Esporte Mais. Estamos em São Roque, direto do Esqui Mountain Park. Um paraíso ecológico, em especial dentro do restaurante. E sem contar na praça de alimentação que você encontra neste lugar maravilhoso. Ao meu lado o coordenador Miguel, que tem 20 anos de experiência e vai contar pra gente um pouquinho das atrações que encontramos aqui. Isso mesmo. Pessoal, olha que legal. Nós temos 16 atividades. Entre elas, escorregador de 360 metros, teleférico, arco e flecha, o arvorismo e duas principais pistas de esqui. A pista de 100 metros, pista escola para iniciantes e de 400 metros para os mais aventureiros do esporte. E eu que amo uma patinação. Tem pista de patinação ecológica. Olha só que demais, gente. Ah, qual site daqui? Esquiparque.com.br Endereço? Estrada da Serrinha, bairro Cambará, número 1500. Para fechar, com chave de ouro, onde estamos? Estádio de São Roque, no Esqui Mountain Park. Para você, alegria e diversão é aqui. Miguel, o pessoal que vai pela primeira vez, ele consegue, nesse primeiro período de aula já, ter uma boa noção para esquiar? Consegue sim, porque vai de mãos dadas com o professor. Não é difícil seguir as orientações, afastar um pouco mais as pernas. Então, consegue sim. E lembrando a todos. Ah, Miguel, eu não quero fazer aulas. Agendem as aulas e procurem o Miguel. Tem aqueles mais aventurados, aventureiros, que chegam de cara e já querem esquiar. Acontece muito? Tem uma certa restrição? Ou se ele tiver a coragem, ele pode ir? Tem, sim. Eles são aventureiros, às vezes são doidinhos, gostam desse esporte. Às vezes não conhecem o perigo que é, porque é um esporte radical. Aí, nos levementos, os monitores vão devagarinho, conversando e colocando cada um no seu devido lugar. Não, machuca, calma. E assim tudo acontece com total segurança. Está certo. Agora a gente fala um pouquinho de seleção brasileira. Sábado e terça-feira teremos amistosos contra Panamá e República Tcheca. A gente vai ver um pouquinho de como está sendo o treinamento em Portugal, na cidade, no estado do Porto. A gente vai ver um pouquinho de seleção brasileira. Já sim, agora foco total aqui, né? Felicidade imensa estar podendo voltar aqui pela segunda vez. Espero fazer um bom trabalho aí para estar sendo lembrado mais vezes. Um treino muito bom, né? Bem produtivo ali. O professor trabalhou uma parte tática ali, umas bolas paradas, para a gente já ir pegando esse clima. É uma superioridade numérica ali, né? Com três contra dois, um enfrentamento ali é bem bom para nós atacantes. Tem aquela ansiedade, né? Aquela felicidade de poder estar voltando, mas você fica um pouco mais enturmado. Já sentiu o clima, já tirou aquele peso das costas, né? Acho que é bem importante para a sequência do trabalho. O professor já tem passado algumas coisas para nós, né? Eu creio que durante a semana deve dar mais detalhes da equipe deles. A gente já viu jogar outras vezes, né? Sabe que é uma equipe bem forte fisicamente, mas a gente tem que estar bem preparado para isso para sair do jogo. Já dado o recado do Everton Cebolinha, ele que é atacante do Grêmio. Agora a gente vai falar mais um pouquinho do ski mountain park. O espaço é tão grande que está rolando lá um campeonato de Velocross. Vamos dar uma olhada em uma das etapas que aconteceu lá. Essa é a terceira etapa do circuito paulista de Velocross. Para os pilotos da categoria 230 principal. Hora de emoção, hora de velocidade. Gente lotado, tá bonito de ver. É o colorido do Velocross agitando o seu rock, agitando o esquiva do Parque. Vai passando a verde. Expectativa da largada, coração batendo forte. Passou a verde, passou a verde, vem da placa. Essa é a hora. Vai cair o gente, vai cair o gente, cai o gente. Só cobrou o romechote. Todo mundo bater acima. Embolou, embola, isso. Todo mundo lindinho. Todo mundo lindinho. E aí, você vai cair o romechote. Mais uma bela atração para quem for ao Ski Mountain Park em São Roque. O pessoal que está nos assistindo, às vezes, não tem a real noção do tamanho. Para ter um campeonato desse porte lá é porque o espaço é gigante, né Miguel? O espaço é gigante. Lá o parque tem 320 mil metros quadrados, cerca de uns 14 alqueires. Estamos a 1.200 acima do nível do mar. É bem alto. E, meu, só tem a oferecer. Vão e conheçam o Ski Mountain Park. E aí, para você que nos assiste e gosta do campeonato de Velocross, pode se informar quando tiver uma próxima etapa e pode ir e aproveitar, além de esquiar, acompanhar também esse campeonato. Miguel, o pessoal que nos assiste, horário de funcionamento, por enquanto, final de semana, né? É, final de semana e feriados, das 10h às 17h30. Último horário de entrada para as brincadeiras e encerra às 18h. E aí, nas férias da garotada, todos os dias? Em janeiro e julho, terça a domingo, das 10h às 17h30. E o último horário de festa que fecha e encerra às 18h. E só para a gente encerrar, o pessoal que está nos assistindo falou que quer ir lá fazer aula com o Miguel. Só te procurar? Isso mesmo. Liga no Ski Mountain Park ou manda um e-mail para o Ski Park, arroba o Ski Park. E estamos esperando vocês. Tem que agendar, né? É legal agendar para não pegar desprevenido. E nós estamos fazendo outra aula. Aí fala, nossa, o Miguel está em aula, não consigo fazer. Então, agendem. Valeu, Miguel. Muito obrigado novamente por sua participação. No mês que vem, você está aqui de volta com a gente. Estarei sim, muito obrigado. Valeu, pessoal. Esporte Mais vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho